E aí galera da VGBR, tudo beleza com vocês? Aqui eu falo o Davi e eu vou falar sobre esse evento lamentável, deplorável, que foi esse Playstation Showcase. Após 600 dias sem ter um evento novo, uma apresentação para mostrar o futuro, a Sony veio com esse evento aqui que eu já sabia que seria ruim, mas não imaginava que fosse tão ruim e eu vou dar uma passada pelos jogos para que a gente possa ter uma noção desse desespero. Antes de mais nada pessoal, Jim Ryan, que é o presidente da Sony, da divisão de Playstation, falou que o foco da empresa será grande parte dela nos jogos Games as a Service, que a gente chama de GAS, e isso é um pouco desesperador, tá pessoal? Vou conferir comigo aqui alguns dos anúncios, eu vou passar bem rapidamente, porque quem viu o evento já sabe do que eu estou falando. Vamos bem rapidamente conferir um pouco dos anúncios. Vou tirar um pouco do som aqui. O primeiro anúncio pessoal, o primeiro anúncio foi esse joguinho aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho do som aqui. É um jogo chamado, esqueci, mas parece um jogo de assalto. Como é que é o nome do jogo mesmo, gente? Ah, vai aparecer o nome dele aqui agora, né? Ah, é alguma coisa pay, sei lá o que das quantas. Esqueci o nome do jogo, não importa. É um jogo ruim. Daí, tecnicamente, o evento iria começar, né? Vamos seguir adiante. O primeiro jogo que aparece, depois do Jim Ryan aparecer, é esse jogo aqui, que é o Helldivers 2. A gente, assim, ó, honestamente, parece um jogo genérico, né? Mais um jogo genérico de tiro, de cooperação, né? Genérico, mega genérico e genérico, basicamente. Começou mal, começou mal, beleza, né? Mas sempre tinha uma esperança. Vamos pro próximo jogo, Helldivers 2. Próximo jogo, esse jogo aqui da EA, que eu até esqueci o nome de tão genérico, é Immortals alguma coisa. É um jogo mega genérico multiplayer também. Deixa eu até ver como é que é o nome do jogo aqui, Immortals, sei lá o que das quantas. Deixa eu ver aqui, ah tá, passou o nome dele, deixa eu pegar o nome dele direitinho aqui, vai aparecer aqui no fim. Olha só, não é feio, Immortals of Avion. Porcaria, tá. Né, galera, até então, tava de boa, né? Já sai logo daqui a pouquinho, mas no original da EA. Esse jogo aqui, gente, é o... Como é que é o nome dele? Ghostrunner? Ghostrunner 2. Quem jogou sabe que era um FPSzinho razoável, tá nada demais também, parece legalzinho, mas, né? Sei lá, gente, mas... A temática tá muito batida, né? Então, sei lá, mas esse até que é legalzinho. Tentemos esse jogo aqui. Esse jogo, pessoal, eu acho, tá, não tenho certeza nem porque eu acabei de sair do evento. Se eu não me engano, esse jogo faz parte do China Hero Project, que é uma parte... É um segmento da Sony lá da China pra fazer jogos... Sei lá, jogos aleatórios. Esse jogo aqui foi um jogo que me interessou, pra falar a verdade. Achei bem interessante. Eu até achei que vendo ele seria o Rise of the Ronin, que tá sendo produzido pela Koei Technic, mas ele teria aparecido os nomes deles. Parece legal, tá, gente? Eu achei que já estaria... A gente acabaria vendo alguma coisa interessante, né? Mais pra frente, mas esse jogo aqui tá legal. Eu gostei, tá? Como é que é um jogo? Acho que é fã... Eu não lembro que é um jogo que se chama Phantom Blade... É, Phantom Blade Zero. Interessante, mas não sabemos que, né? Não sei se a China tem um pedigree bom pra fazer um jogo de ação. O próximo jogo, pessoal, que apareceu é esse aqui. Logo de cara, eu já havia percebido que ele era um jogo... Lembra muito o Journey. Né? Evidentemente, pelo cenário e tudo. E chama Sword of the Sea, se eu não me engano. Legal, tá? Também nada demais, né? Acho que essa empresa já estaria fazendo alguma coisa há muito tempo. Vamos mais pra frente. É o Sword of the Sea. Próximo jogo, pessoal. Qual que é mesmo? Vamos ver. Ah, esse jogo aqui é The Talos Principle 2. Não sei nem do que se trata, tá? A gente não conhece a série. Né? Não me interessou muito. Vou um pouquinho mais pra frente. Ah, esse jogo aqui, se não me engano, é o jogo do... Esse aqui eu gostei. Vamos chamar Neva. Ainda mais o mesmo time que fez o Grease. Né? Aquele joguinho bem colorido, malucão lá. Que eu também tenho que jogar. Depois temos o Cat Quest. Cat Quest, tá? Gente, Cat Quest. Cat Quest. Cat Quest. Tudo bem. Um pouquinho mais pra frente. Próximo joguinho, pessoal. Aqui chegou a parte que eu quis me matar. Square Enix. Eu pensei assim, meu, isso aí tá muito Geração Z. Tá muito Geração Z. As cores de Geração Z parece League of Legends. Parece alguma coisa mega genérica, mas Square Enix, né? Sabe que sempre aí pode ter uma esperança. Gente, esse jogo... Se chama... Nossa, como é que é mesmo? Alguma coisa... Phone. Phone é espuma em inglês, né? Deixa eu até ver. Super Phone. Alguma coisa assim. É um Splatoon, gente. Um Splatoon da Square. Muita cara de pau. Muita cara de pau. Muita cara de pau. Phone Stars. Nome do jogo. Phone Stars. Né? Agora esse joguinho aqui, gente. Chama... Como é que é o nome dele? É Phone Stars. Deixa eu voltar um pouquinho aqui pra gente falar um pouquinho dele. Né? Tipo... Caracter design bizarro. Meu Deus, gente. Muito tosso. Muito tosso. Vamos pro próximo... Vamos pro próximo jogo aqui. Phone Star Party. Ready for the Phone Star Party. Né? Ai, gente. Sério. Que que Square tá fazendo? Phone Stars. Join the Phone Blasting Frenzy. Né? Não dá pra se empolgar. Porém, esse próximo jogo... Ele não é um jogo novo. Aliás, gente. Faltou muito anúncio, né? Então... Praticamente coisas que a gente já viu. Tem uma... The Plunk Squire. Muito bonitinho. Da Devolve Dirtual. Esse jogo eu tô de olho há muito tempo. Eu gostei, tá? Mas não é novo, né, gente? Não é novo, então... A gente espera coisas novas, né? Ah, esse jogo aqui é o Tearaway. Tearaway é um jogo que eu joguei no PC. Enfim. Jogo que trabalha com física. É legal. Enfim, né? Nada demais. Vamos avançar um pouquinho, gente. Dizier to PlayStation 5. Esse jogo aqui, se não me engano... Ah, esse jogo aqui é o Metal Gear. Né, gente? Foi anunciado Metal Gear 3. Metal Gear Solid 3 Delta Snake Eater. Esse é o meu oficial do jogo. Não mostrou nada além disso, tá, gente? Então não se empolguem. Porém, mais pra frente, mostraram que vai ter uma collection do Metal Gear Master Collection Volume 1. Vamos voltar um pouco aqui, gente. Só pra gente dar uma analisada. Se ele fala Master Collection Volume 1, quer dizer que vai ter um Volume 2. Tecnicamente é o que se espera que tenha um Volume 2. Né, que temos Metal Gear Solid 1, 2 e 3. Então, talvez o Volume 2 tenha o Metal Gear 4, Metal Gear 5 e Metal Gear Rising. Assim, vai saber, né? Próximo jogo é esse joguinho aqui, que eu esqueci o nome, gente. Tem que ver. Parece... É um Breath of the Wild da Sony. Muito cara de pau. Muita cópia também. Me desculpa. Pode falar o que quiser. Genérico. Genérico. Depois... Deixa eu ver o nome do jogo pra não passar, tá, gente? Aqui tem o Final Fantasy. Vai aparecer o nome do jogo aqui agora. Quer ver, ó. Voando. Towers of Agasba. Depois, gente, o próximo trailer tem um trailer chamado Salvation do Final Fantasy XVI. Que é maravilhoso, né? Pra variar. Depois vocês assistem. Fantástico mesmo. Passar um pouquinho, né? Depois do Final Fantasy XVI temos... Ah, o Alan Wake 2. Mas também já foi mostrado essa coisa que eu gosto. A gente já gosta de Alan Wake. Acho massa, tá? Tem uma expectativa legal. Mas a gente quer novidade, pessoal. A gente quer novidade, né? Ó, depois de novidade tinha um novo Assassin's Creed, né? Assassin's Creed Mirage. Ou Mirage. Não sei como é que a gente poderia falar isso aí. É legal. Eu gosto de Assassin's Creed, mas acho que voltou pras raízes dele. Então já não é muito a minha praia. A gente, eu prefiro os Assassin's Creed novos, tá? Mas cada um tem o seu gosto. Mas o jogo vai ser pro PlayStation 4. Então, por isso que os gráficos não estão tão impressionantes assim. Vamos pro próximo joguinho que tínhamos aqui. Finge o que era isso mesmo? Acho que era um jogo de gato. É, gato. Tem que ter mais jogos de gato. Gato e Rise Together no jogo. Vem pro próximo jogo. Ah, Grand Blue Fantasy Relink. Finalmente temos uma data em termos, né? Que é o final do ano, né? O Winter, né? O Winter 2023, então é final do ano, né? Gente, esse jogo vai ser jogaço. Tem uma vibe assim, meio de Roll Galaxy. Meu, muito top. Tem outro no hype, mas também já é um jogo velho, né? A gente já se conhece, joga muito tempo. Tá ficando velho. Street Fighter 6 recebeu um novo trailer. Gostei bastante do trailer. O jogo já sai praticamente semana que vem, né? Vamos avançar. Game top. Vários personagens legais. Vamos pra frente. Esse joguinho aqui é um Metroidvania que eu nem passei muita atenção. Achei meio... As cores meio esquisitas. Enfim, não... Deixei até voltar um pouco pra ver o nome dele, gente. Fechar ele um pouquinho aqui. Meio espalhafatoso, assim. Em 2024. What's the name of the game? Não tem nome. Enfim. Não vou voltar lá, porque agora fiquei com preguiça. Daí, né? As esperanças já foram se vai irando. Esse jogo Tower Fantasy. É mais um jogo chinês aí, gente. Um MMO chinês. Fançar um pouquinho. Ninguém quer evitar Tower Fantasy, né? Vamos pro próximo jogo, gente. Se não der pau aqui na minha internet. Ah! Aqui temos, pessoal, o Dragon's Dogma 2. Ele já foi anunciado, mas acho que é a primeira vez que estamos usando um trailer de gameplay. Poxa, legal pra caramba, né? Podia ter mais jogos de peso, como o Dragon's Dogma 2. Mas o Sony deixou vacilando, né? Vacilou demais conosco, né? Próximo jogo é um jogo do Five Nights at Freddy's. Sem comentários. A gente vai passar aqui. Não vou nem falar nada. Ninguém se importa. Vai ter que ter uma parcela que se importa. Ah! Agora o jogo do VR 2. Resident Evil 4 pro VR. Que legal. Depois temos um jogo de tiro genérico de zumbi pro VR. Arizona alguma coisa. Depois que mais temos, mais um jogo de tiro. Sei lá. Nem quero saber. Vamos mostrar um pouquinho. Sei lá. Parece o... Sei lá. Mais jogo de tiro. Muito genérico. Beat Saber, né? Não vou tocar porque vai tocar a música do Queen. Vou esquipar. Vamos mostrar um pouquinho pra gente. Aqui temos mais esse jogo genérico aqui da Band. É o Marathon. Olha só. Como tem Not Actual Gameplay, né? Tem... São vídeos sem gameplay, né? São só CG's mesmo. Ai, sem palavras. Aqui temos um... Aqui nesse jogo mesmo, gente. Com... É... Concorde. Sei lá. Óbvio, trailer de filme, né? Óbvio. Claro que você queria ver um trailer de um filme no evento de jogos, né, gente? Como o de praxe, né? Filme de grande turismo. E agora o Jim Ryan falar que lançou um acessório novo pro Playstation, chamado Playstation Wii U. Né, brincadeira? E o Earbuds, ridículo. Porcaria, azada. E por fim, a gente começou isso aqui. Eu pensei que fosse até ou Wolverine ou Lords of the Fallen, pelo personagem que aparece antes. Mas isso aqui é um mega trailer gigantesco do Homem-Aranha 2, tá, gente? Legal, tá? Legal. Não vou dizer que tá ruim. Assim, não é meu tipo de jogo. Assim, não sou muito, muito, né? Não é muito minha praia. Mas, né? Vou deixar ele rolando um pouquinho aqui. Então, enquanto rola aqui, eu vou comentar um pouco sobre o que eu achei, gente. É o seguinte. Pessoal, eu não sei o que que anda acontecendo há tanto tempo que as empresas estão deixando a PTEC cair tanto nesses eventos. Né? Eu não entendo, assim, a Sony tem tantos estúdios. E, assim, ó. É muito jogo desinteressante pra um evento desse. Não deu tempo dos caras pegarem e, tipo, juntarem um monte de coisa interessante pra galera ver ou ficar na expectativa. O que que aconteceu? Pessoal, não é uma questão, assim, ah, não são jogos que me interessam, não são dos gêneros que eu gosto. Gente, muito pelo contrário. Tem muito jogo legal aqui. Muita coisa interessante, muito gênero legal. Mas o foco em coisas desnecessárias, assim. Tinha que tentar fazer alguma coisa mais legal. E isso só reforça a minha ideia de que esses trailers só servem pra que a gente assista... Desculpa, esses eventos. Só assim, ou pra gente assistir trailers de jogos que a gente não veria por conta própria. Isso eu falo muitas vezes. Foi decepcionante, tá? Esse trailer do Homem-Aranha 2 tá legal. Eu não vi um grande leap gráfico, assim. Um pouco mais pra frente tem uma cena estilo Uncharted, assim. Um monte de ação e tal. Né? Vou deixar aqui pra vocês verem. Legalzinho, tá, pessoal? Eu acho que não... Né? Eu gosto dessa... Da Ex-Ominha que achou uma empresa muito boa. Faz jogos bacanas. Mas, né? A gente já sabia. É muita coisa que a gente já sabia. Pouca novidade. Quase nada. Quase nada de novidade, gente. E esse era um evento que eu acredito... Teja um evento da E3, né? E3, entre aspas, porque não tem mais evento. E temos essa cena aqui, provavelmente, totalmente descriptada. Pra gente não vai poder ir pra lá, não vai poder ir pra cá. Né? Bonito, beleza. Mas, gente, assim, ó. O que que tá acontecendo? Eu não entendo isso. Eu não entendo o que que tá acontecendo com essas empresas, né? E acaba assim, tá, pessoal? Vou deixar a parada aqui. Voltar aqui pra gente conversar um pouquinho. Ai, e pra variar o evento foi muito fraco, né? Muito fraco mesmo. Fico decepcionado. E que... Né? Temos o da Microsoft pra comentar depois. E a gente... Dá vontade de vender o Play. Sério mesmo. Sério mesmo. Nos vemos no próximo evento, gente. Ou não. Tchau.